Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu estou de rosa. Por que será? Por que será que eu estou de rosa? Sim gente, o Caio, a Andreia e a Julia e a Amanda insistiram, insistiram, insistiram e a gente veio conferir o filme da Barbie, né? Hoje tá todo mundo falando isso, o shopping tá uma loucura, lotado, todo mundo de rosa e eu quero mostrar um pouquinho para vocês e depois eu vou falar se o filme foi bom ou não e a gente vai dar uma corrida lá no Burger King também para ver se ainda tem o lanche disponível que é o lanche da Barbie, né? Tá curioso para saber um pouquinho mais desse vídeo? Então fiquem com a gente até o final, tá bom? Então já vai se inscrever no nosso canal, já deixa seu like que é muito importante e também deixa seu comentário se você assistiu o filme da Barbie ou se vai assistir o filme da Barbie, tá bom? Então, bora comer! Aonde você anda pelo shopping você vê pessoas de rosa, principalmente quando você chega bem pertinho do cinema. O Caio, a Julia e a Andreia estão dentro de uma loja que eles estão vendo celulares e aí eu resolvi vir aqui rapidinho para fazer um vídeo para vocês. A nossa sessão, gente, é só às 11 horas da hora. O único horário que a gente conseguiu, isso porque eu fui atrás dos cinemas do Center Norte, do Center Norte, do Shopping D, do Tietê Plaza Shopping, do West Plaza e o único que a gente conseguiu horário foi esse shopping aqui, o Shopping Internacional de Guarulhos, que é um dos maiores cinemarks que tem aqui em São Paulo e só conseguimos para a sessão das 11 horas. E olha isso, gente! Olha a fila! Todo mundo de rosa, eles montaram um lugar aqui, ó, para você poder tirar foto. Tem até uma menina ali, ó, tirando foto da Barbie, ou melhor, dentro da caixa da Barbie. E é isso, gente! Aí eu vou encontrar agora com os meninos. A Amanda não chegou ainda, mas a gente já vai comer, porque já são 9 horas da noite, o shopping fecha às 10 e, como eu disse, a sessão é às 11. Ó, o Caio tá ali, tá todo mundo de rosa. O Caio tá de rosa, a Júlia tá de rosa, a André tá de rosa, a Amanda prometeu vim de rosa. Ó lá! E aí, não vai tirar? Diga oi! Tô morrendo de calor. Tá morrendo de calor? É, eu falei para eles que a gente vai comer agora. Vamos ver se a gente acha o lanche, né? Então, bora ver se acha o lanche. E tudo nesse shopping, rosa, gente, tá rosa. Até onde vende donuts tá rosa. As vitrines das lojas tá tudo rosa. Ai, ai, as pessoas estão rosa. O mundo está rosa por essa semana. Na praça de alimentação, gente, também tem um monte de pontinho rosa. Rosa aqui, rosa aqui, rosa aqui. Lá no fundo também, ó, uma mesa todo mundo de rosa. Ai, gente, eu acho, olha, pode ser cafona. Pode ser até ponto de ridículo, mas eu acho muito, muito, muito legal essas coisas, sabe? Que o brasileiro gosta dessas coisas, né? Ó, a gente tá chegando já no Burger King. A Andréia falou que tem algumas lojas que ela viu aí no TikTok, alguém comentando no Facebook, falando que o lanche da Barbie tava esgotado em algumas lojas. Esse daqui, eu não sei ainda. Ele tá, olha a fila pra comer no Burger King. Eu já vi fila no McDonald's. Agora, fila no Burger King eu nunca vi. Olha isso, gente. Que loucura que tá pra comer um lanche, que é o lanche da Barbie. Deixa eu mostrar pra vocês o como que é. É aquele ali, ó. Ele sai 36 reais, mas sem o donut, tá? Ó, deixa eu aproximar pra vocês. Vem o lanche com molho rosa, vem também o milkshake e a batata por 36 reais. Aí, se você quiser o donut, o donut é separado. Eu não sei o valor dele. Mas vamos ver se a gente consegue comprar. Como a gente imaginava, como a Andréia já tinha dito, realmente, não tem nada, gente. Não tem o lanche, não tem o donuts, não tem o milkshake, não tem a caixinha. Nada que é da Barbie no Burger King tem. Tá tudo esgotado. Eu vou pedir pra Dani colocar agora pra vocês um trechinho do vídeo que a gente filmou na semana passada quando eu estive na Andréia e a gente comeu o combo da Barbie. Dani, coloca pra gente esse vídeo aí pra quem não assistiu. Ó, o combo é o seguinte. Custa aproximadamente 50 reais tudo, tá? E aí vem essa caixinha, que é como se fosse a bolsa da Barbie, né? A mochilinha da Barbie. E aqui dentro, ó, vem a batata frita, até que vem bastante batata. Batata comum, sem nenhum temperinho, nada diferente. Vem o lanchinho e dizem que o lanchinho ele é gostoso por esse molho aqui, gente, ó. Que é o molho rosa, mas é o molho de maionese temperado e defumado, na verdade. E vamos experimentar ele. O lanchinho é bem gostoso. Ó, gente, ele é rosa, porque ele é com... Como chama, Caio? Nesquik. Ele é com Nesquik. Uma delícia. O lanchinho é bem gostoso, uma casquinha de chocolate branca, não é recheado, bem gostoso. Tá aprovado. Ah, gente, quem não conhece o Shopping Internacional de Guarulhos, bem no meio aqui do shopping, bem pertinho da praça de alimentação, tem esse parque de diversão. Olha isso, gente. Tem até montanha-russa. Olha isso. Barco Viking lá atrás. Conseguem ver? Roda gigante. O parque é enorme. Você que tem filho, pode trazer aqui no shopping, porque tem bastante brinquedo, bem legal. A praça de alimentação também é enorme. Tem todos os restaurantes que você possa imaginar. E aí, gente, tá todo mundo decepcionado porque não vai comer o combo da Barbie, né? Quer dizer, vocês já comeram, né? A gente já comeu, como vocês viram aí no vídeo. Aí a gente decidiu comer aqui no Popeyes. Vocês já comeram? Deixa no comentário o que vocês acham. Olha, eu pedi o novo deles, da NBA. Olha, eu pedi um NBA. O Caio pegou um popmola, que é um molho. Mais batata, refrigerante. Pedimos dois peitinhos de frango também, empanado. Tudo ficou R$ 63,80. Pra dois combos, até que não é caro, né, gente? Achei caro, não. As meninas, das meninas já chegaram. Esse é o Lola também? Não, o da Ju, acho que é. Que vem com barbecue. É uma maionese. E esse é uma maionese, né? Ah, então é isso. É o Lola, não é maionese. Benitinho. Ainda tem o que é maionese. É, e o Burger King, Burger King não, né? O Popeyes tem o refil. Então você pega o refrigerante, copia, e aí você toma quanto você quiser de refrigerante até você finalizar a alimentação. Agora estou esperando o meu e o do Caio ficar pronto. Bom, o nosso lanche também acabou de chegar. Aí eu pedi o NBA, que é cheddar, frango e bacon. E aí veio... O que Caio é uma batata? Uns baconzinhos. E o Caio pediu um Lola também. Lola. 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 O Caio pediu um... N de navio. É. O que ele tem? Nada. Frango e molho. Só. Mais nada. Então bora comer. Depois de comer no Popeyes, onde eles decidiram vir? Na Cacau Show, gente. Aqui tem uma loja enorme da Cacau Show dentro desse shopping. E aí eles querem comprar chocolate para poder comer durante a sessão, durante o filme, né? E tem um monte de opção. Agora do inverno, eles estão vendendo até fundi. Olha que legal. Fundi de mil folhas. Branco. Hum, deve ser bom, hein? Só que eu estava olhando aqui, procurando o preço, eu não achei o preço dos fundis. Nem nas caixinhas tem. Mas é bem legal. E olha isso aqui que legal, ó. Tem uma parede de bombons da Cacau Show. Muito legal, né? Nossa, tem mais loja aqui pro fundo. Caramba! Olha que legal. Tem uma cafeteria, ó. Aqui nessa Cacau Show, gente, eles têm esses produtos, ó, próximo ao vencimento. Ou, durante a fabricação, ou após a fabricação, ele quebrou. E aí vende, ó. Por exemplo, aqui tem ovo gourmet, que custava R$119,00 e agora tá R$59,00 dentro dessas caixas aqui, ó. Você não pode abrir, obviamente. E aqui são os bombons, ó. Que eles ficam defeituosos, ou, né, o formato dele. Então, ó, a caixa que custaria, né, R$83, sai por R$41,00. Bem legal, né? Claro que a Cacau Show também não ia ficar de fora, né? Eles fizeram também, ó, uma linha todinha rosa, por causa do filme. Que agora, né, é moda rosa. E fizeram uns chocolatinhos, ó, de morango. Bem legal, né? Gente, sessão das 11 horas da noite. E olha como tá esse cinema. Lotado. A fila pra assistir a Barbie. A fila tá enorme. A Amanda já chegou. Ela foi no banheiro se trocar. Tá todo mundo... Dá aqui tchauzinho. Tá todo mundo de rosa. Ih, começou. Ai, ai, ai. Eu nem lembro a última vez que eu entrei no cinema. Que a gente vinha no cinema. Qual foi a última vez, Caio? Avatar. Avatar. Ah, até que a tela é grande. Aí, ó, quem tá chegando atrasada, quase perde a sessão. Dona Amanda. Ó lá, veio de rosa também. Ó, foi boa. E espera. Isso tá do mundo. Eu não tenho medo de fantasminhas. Essa casa tem uma história azul e é de verdade. Gente, a gente acabou de sair agora do filme, né? Da sessão. E cada um tem uma opinião diferente aqui. Mais uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que o filme é totalmente feminista, né? O poderamento feminista. É, o poderamento. E é um filme pra adulto. Verdade. Se eu tivesse uma filha de 7, 6 anos de criança, a gente pegou a última sessão. É uma hora da manhã e tinha crianças de 5, 6 anos. De colo. Criança de colo. Tinha umas partes que eu acho que assim, não condiz com a história da Barbie pra criança. Mas a história é outra, né? Então... É, então assim, você que não trouxe o filho ainda... Por exemplo, eles falam de vagina, eles falam de pênis. O que mais que eles falam? Sobre peito. Enfim. E eles acabam também trazendo muita coisa realmente sobre o feminismo. Enfim. O filme é bonitinho, o filme é legal, mas definitivamente não é um filme pra crianças. Você tem um filho, né? De menos de 12 anos e tá esperando levar, esperando alguma coisa assim de... De filme de bonequinha, né? De desenho, algo do tipo. Não traga, porque não é um filme literalmente pra criança. Até mesmo o linguajar que eles usam, não é... A criança não vai entender. As coisas que eles falam, as crianças não vão entender. Eu mesmo fiquei boiando em alguns momentos, né Andréia? Tipo... Né? Não é isso. É, como a Andréia falou, é um filme pro adolescente. O que que você achou, Caio? Eu gostei bastante. Você gostou bastante, né? Sim. A espada é muito boa, né? É. E, Amanda, o que que você achou do filme? Então, gente, eu dormi. Sim, gente, a Amanda dormiu no filme. Na verdade, eu cochilei. Gente, eu tô cansada. Acordei 8 e 25 da manhã, entendeu? Mas o pouco que você viu. Assim, realmente fala sobre empoderamento feminino. É bem legal o que eles querem trazer, mas realmente não é uma coisa pra criança. Eles falam sobre que a mulher precisa se colocar no lugar dela e que não precisa de homem pra ela ser quem ela realmente quer ser. Que ela não precisa, tipo... Ai, o homem gosta disso e ela tem que gostar também. Não. Ela gosta disso e ela tem que seguir isso. Não porque a pessoa que ela está tem que gostar também. Eu vi isso, viu? Eu preciso ter atenção nisso. É muito bom. Verdade. É bem isso mesmo, gente. Então é isso, gente. Essa aqui foi a nossa experiência Barbie. Né, gente? Essa aqui foi a nossa experiência Barbie. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curtinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado demais. Ah, que susto! Eu pensei que era uma pessoa aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui no nosso canal. E foi um vídeo curtinho, mas foi só um pouquinho pra falar pra vocês. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!